Trazemos aqui um exemplo de uma página de Facebook, não é um perfil, é uma página. A página tem, tipicamente, 4 separadores, sendo que o primeiro é das fotografias não podem alterar. Ou seja, mostra a última fotografia que carregaram no timeline. Depois temos 3 separadores. O que acontece em muitos casos é que estes separadores não estão personalizados. Aparecem os vídeos, os eventos, etc. Neste caso, está personalizado. O que é que colocamos? Para o meu separador, colocamos um passatempo. Com uma imagem simples e apelativa, não é? Dá a ideia que vão receber uma oferta e recebem mesmo. Depois temos o segundo separador que chama-se Downloads. O que é que fizemos aqui? Reunimos, a maioria dos conteúdos que andam pela internet, de e-books de valor, PDFs, vídeos, todo tipo de material, white papers, reunimos, organizamos por pastas e colocamos uma ferramenta que chama-se Box.net, que no fundo é ter pastas online. E utilizou, clica aqui, tem todo esse material organizado e pode fazer download.